Quero que ele te ame tanto quanto eu te amo. É, me relaxa. Oi, pai. Ah, bem-vindo à casa, querida. Esse deve ser o Matt. No banco de trás da viatura, como se fosse o criminoso. E você é o... Aê, olha quem chegou de rolo estranho. Sem um rock'n'roll, eu vou te dar um abraço, estou de abraçar. Os Queens são um culto de classificação livre. Nós temos um grupo de apoio. Grupo de apoio pra quê? Pra pessoas que entram pra essa família. Eu vou pedir a Amy em casamento. Na manhã de Natal. Tenho que ter mais cuidado com quem eu deixo entrar pra família. Eu só tenho que provar pra ele que eu sou bom o bastante. Triste. Algum pedido? Conhece a música Agora Não, de você? Parte é só o estresse das festas, mas Matt e eu estamos fora de sintonia. É o meu dia favorito e eu queria passar com quem eu amo. E com o Matt. Tchau. E aí